Como é que é? Vamos lá aqui para mais um vídeo de trotinetes. Antes de começar, se vocês se lembram, eu tinha apresentado este modelo, procurei no meu canal, eu até posso deixar na descrição um link, que era a Kogu S1. E agora, a Geekbine lançou a nova Kogu S1. Agora me trocou ligeiramente o nome, é Kogu Kirin S1. Esta é a S1 normal, esta é a nova S1. Aqui já visualmente temos muitas diferenças. Esta tem LCD maior, com muito mais informação. Esta tem um LCD mais pequeno, que já vamos ver ao pormenor. Aquela não conecta com o telefone. Esta conecta com o telefone. Temos aqui algumas diferenças. Fiquem por aí que vamos conhecer a Kirin S1, aqui mais ao pormenor. Temos aqui. 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 umas cores muito mais modernas esta torna-se aqui um pouco mais básica, digamos assim aqui, esta temos aqui, vamos acendê-la temos aqui um LCD muito maior com todas as informações e aqui temos um LCD muito mais pequeno, apenas com a velocidade e com a bateria porquê? porque este modelo novo tem esta aplicação que a gente consegue ver aqui a velocidade aqui temos o Maps, mas como eu estou dentro do meu bunker, não aparece porque não tem sinal de GPS e depois aqui temos um set de opções onde podemos mudar o nome da scooter bloqueá-la com uma password para ela não acelerar fica bloqueada, tipo é uma chave de segurança podemos ativar ou desativar o cruise control que é ela a manter a velocidade com a gente, por exemplo, vai muito tempo a 20 km hora e ela mantém sempre os 20 km hora e ativar ou desativar aqui o Zero Start aqui o Zero Start o que é que é? é assim que a gente acelera aqui ela começar logo a rodar se desativarmos ela só a partir dos 5 km hora é que começa a funcionar por isso vai estar não tem um LCD grande aqui mas tem toda a informação nesta aplicação coisa que a antiga Kogu S1 não tinha tem aqui a informação da velocidade da quilometragem da amperagem etc tem aqui tudo mas por exemplo se a gente quiser conectar com o Google Maps fazer um cruise a ver pelo mapa já não dá porque esta a antiga Kogu S1 não liga por Bluetooth uma grande vantagem que eu acho que eles falharam na nova S1 é esta tem suspensão frontal esta também tem aqui esta suspensão frontal mas esta aqui tem uma suspensão traseira que esta não tem esta é fixa mas uma grande vantagem que esta trotinete tem que aquela não tem esta aqui puxa à frente se a gente acelerar aqui ela ela puxa à frente e esta tem tração traseira e agora pergunto a vocês então mas porquê que isso é uma vantagem é por exemplo numa subida se a gente apanhar uma aguita ou um chão um bocadinho mais polido se estivermos inclinados para trás e acelerarmos aquelas tração à frente patinam e a minha a minha besta de 500 watts é tração atrás é a única que eu tenho tração atrás e tração atrás destas 100% elétricas porque as ao pedal também tem tração atrás e noto muito mais eficiência quando o motor é atrás aqui temos um ponto a favor para a nova S1 e um ponto a favor para a antiga S1 que é a suspensão e esta tem a tração a favor em termos de unboxing o que é que a gente pode fazer olha para já a gente consegue segurar assim esta trotinete e fazer assim bíceps porque ela pesa 11kg agora fora de brincadeiras em termos de unboxing não há muito a dizer tenho o carregador que eu já tinha tirado o carregador muitas das vezes elas vêm sem carga e foi o caso ela vinha sem carga nenhuma traz o manual e traz aqui uma chavinha para apertar aqui esta direção porque a direção quando vem na caixa vem totalmente desmontada é uma scooter elétrica de rodas de 8 tem luz dá 25 km hora de velocidade também tem 25 km hora de autonomia tem um motor de 350 watts como eu já tinha referido nesta trotinete e em outras para mim trotinete abaixo de 350 watts são muito franquinhas se puderem no mínimo comprem uma de 350 watts para pôr esta trotinete a andar o que é que precisamos só levantar isto aqui trancar e ela está pronta a funcionar está pronta a operar temos aqui o descanso que eu vou prender para vos mostrar mais uma vantagem desta por isso é que eu trouxe aqui este banco este banco é um banco universal que a gente pode comprar no ebay ou mesmo na geekbuy e eles têm lá destes bancos e aqui é outra grande vantagem desta nova S1 porque a antiga se a gente quiser colocar aqui não dá porque a bateria é muito grossa e isto não encaixa não encaixa de maneira nenhuma enquanto a nova se a gente quiser andar com um banquinho é só encaixar isto aqui assim enrolar e temos aqui o banco já colocado se quisermos chegar mais à frente para por exemplo a gente lá nos atrás em pé e uma criança aqui sentada para andarmos numa de brincadeira esta dá para fazer isto com um banco e aquela não dá em termos de preço aqui temos uma grande vantagem eu já estou aqui em frente ao meu PC e temos aqui a nova Kuri Kirin S1 custa 234 euros muito dificilmente vocês conseguem ter uma trotinete com esta qualidade a este preço está mesmo mesmo um grande preço fazendo aqui scroll para baixo temos aqui as informações que eu vos disse pneus de 8 350 watts de motor ela tem 3 velocidades uma 10 outra 15 e outra 25 se não estou em erro tem 25 km de autonomia dá a velocidade 25 o ângulo de subida 15 até 100 kg aqui está o motor e aqui está as informações da app em que dá para fazer o controle remoto o cruz de controle procura por voz bloqueá-la com outra password bluetooth etc dá para fazer bastantes bastantes coisas dá para a bloquear dá bastante bastante jeito aqui temos as informações do que é que é cada cada ponto da trotinete aqui o deck aqui o kickstart o kickstand assim aqui é o motor a luz traseira etc temos aqui todas as informações que necessitam como eu estava a dizer ela pesa 11 kg a bateria está aqui as informações da bateria tem aqui todas e depois tem aqui diversos vídeos se tiverem mais dúvidas porque uma coisa é vocês verem o meu vídeo outra coisa é verem mais vídeos mas digo-vos uma coisa das trotinetes que eu já filmei esta ainda não dei nela mas visualmente em termos de construção e de qualidade pelo preço está mesmo 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 muito top agora o que é que a gente vai fazer vamos dar um gás mal de boas então vamos lá dar uma voltinha aqui na nova S1 agora se vocês estão a notar melhorias no áudio foi porque eu já está a pitar é que senão vamos já em sucesso de velocidade é porque eu ouvi os vossos comentários e vocês no último vídeo de trotinetes resmungaram um pouco com o áudio então eu agora resolvi arranjar o microfone daquela e pode ser que desta forma consigam ouvir melhor o que eu digo eu acho que sim eu acho que sim quanto ao sol vocês também resmungaram com o sol que às vezes o sol ofuscava aqui a lente quanto ao sol eu não consigo fazer nada não consigo gerar o sol mas pronto vamos lá aqui às primeiras opiniões da nova S1 em termos de aceleração rapidamente estes 350 watts chegam aos 25 kmh que é o limite máximo da trotinete a primeira 10 a segunda 15 e a terceira 25 as velocidades creio que são assim a travagem malta aqui é um ponto a favor porque é muito boa mas é um ponto contra é a travagem se a gente for assim devagar ela trava bem é branda bem tudo ok mas se a gente for já no limite da velocidade que é o meu caso agora vou acelerar até ao máximo pronto diz que está ao máximo e travar a travagem é mesmo muito muito forte ela não tem travão disco ou como eu já tenho filmado algumas trotinetes tem travão de motor o próprio motor é que trava a trotinete mas é uma travagem muito muito forte se a gente for assim até se torna perigoso porque impulsiona-nos muito para a frente se comprarem uma trotinete destas e forem travar a alta velocidade cheguem-se para trás e travem porque se não corre o risco de ser projetados para a frente porque a travagem é mesmo é mesmo muito forte em termos de amortecimento e suspensão esta trotinete apenas tem a suspensão frontal lá está a antiga S1 tinha a vantagem de ter a suspensão traseira mas tem a desvantagem de não ter a conexão ao telefone e esta tem malta isto também é uma trotinete vocês não esperem isto uma moto em termos de amortecimento é suficiente estes pneus não são de encher são pneus de borracha assim rija os próprios pneus têm fures na borracha que amortecem ainda mais para além da suspensão frontal mas digo-vos já para andar assim no dia a dia pá é suficiente é suficiente claro uma trotinete com suspensão frontal suspensão traseira travão disca à frente travão disca atrás apresenta outra qualidade mas também o preço vai ser outro estamos aqui a falar de uma trotinete de 240 euros 240 euros não é nada eu já filmei bastantes trotinetes e digo-vos já para low cost para trotinete low cost esta é das que a melhor qualidade apresentam claro que eu estou a promover o produto eu quero fazer vendas é para isso que eles me enviam mas não estou a ser tretas para 240 euros esta trotinete está mesmo bastante bastante boa falando aqui da performance de motor eu agora estou a subir creio eu os tais 15% que eles falam e a trotinete vai sempre aqui 25, 26 25, 26 não tem quebras rigorosamente nenhumas aguenta-se perfeitamente na inclinação que eles falam 15% 10, 15% eu estou agora aqui até creio que é ligeiramente mais que esses 15% e ela baixou aqui de 26 baixou para 24 23 24, 23 e vai sempre aqui neste número em termos de condução ela pesa 11 kg como eu estava a dizer e a andar torna-se bastante bastante leve vira-se facilmente não tem aqui stress nenhum quando eu soube esta pit é porque ela ativou o cruise control se tocarmos em qualquer botão que seja ela desativa voltamos a acelerar ela daqui a pouco vai fazer o apito novamente vamos parar pelo apito já pitou podemos largar que ela mantém sempre a mesma velocidade lembrando que esta função vocês podem desativar na app vocês na app controlam o arranque zero o cruise control controlam tudo para não me alongar muito que já falámos muito das especificações indoor malta para 240 euros garanto-vos que não vão ficar desiludidos é rápida que basta não vão ficar nada desiludidos agora se quiserem mais motor mais performance e mais canhão esta não é uma opção se quiserem um low cost para ter uma totinete para ir para o trabalho levezinha para carregar a pé de 11kg e tal sinceramente acho que não vão ficar desiludidos de maneira nenhuma agora o que é que a gente vai fazer aqui vamos apanhar aqui uma descidazinha não é? e vamos ver quanto é que isto dá a descer faz parte faz parte primeiro temos que subir já sei que estás em cruise control filha já sei que está dentro de control agora vamos dar aqui a volta e vamos apanhar uma descida vamos ver quanto é que ela dá a descer 27 28 30 está sempre a apitar o que é? dá a despedir nada mais 32 demos 32 nada mal nada mal a descer atenção em reta é 25 26 24 por aí a descer conseguimos dar os 32 da minha parte malta despeço-me obrigado por assistirem entrem no site vejam mais características da trotinete vejam outras trotinetes dei uma vista de olhos em outras trotinetes que eu já ensaiei porque se vocês mesmo que não comprem se virem no site eles veem que o site mexeu e vão-nos sempre mandando itens novos para a gente apresentar aqui no canal independentemente deste canal não ser um canal de tecnologia e tal é sempre fixe apresentar estas trotinetes vocês veem com outros olhos também se compensam ou não adquirir uma trotinete destas low cost ou aquelas mais high cost mas continuo-vos a dizer malta vejam o meu vídeo da M4 aqui não tem nada a ver com isto é o dobro do preço é mas sem dúvida é o dobro da performance e o dobro da qualidade fiquem bem na descrição vou deixar o link desta trotinete vou deixar o link das minhas plataformas redes sociais estas coisas todas fiquem bem um grande abraço e um grande gás